Vai ser que tem que fazer, né? Na contagem, vamos lá! Maldão te arrasta, O círculo espalho, Tô tentando te esquecer, Mas meu coração não percebe, De novo deixa crescer, A cor da saudade, Não quero ser em mim. Homem do meu pó, Passando as garrafas, Sua ligão é companheira, E se descapada, Enquanto eu morro, Eu tô negando as casas, Maldão te arrasta, Maldão te arrasta, Passando as garrafas, O ligão é companheira, E se descapada, Enquanto eu morro, Eu tô negando as casas, Maldão te arrasta, Maldão te arrasta, Mas meu coração não percebe, Mas meu coração não percebe, Maldão, O círculo espalho, Paga todo o pão brasileiro Meu orgulho, carinho Quando sumiu o alto Pra mim, pra mim E pra piorar Tá colocando os mandão de arrastar Hoje é seu assalto Vou tentando te esquecer Mas meu coração não desce De novo vou mexer nesse ar Acordando a saudade Não quero ser Vou beijando esse cor Pega as sandras da água Solitão é companheira E se descapata E quando eu sei no morro Eu vou até as graças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse cor Pega as sandras da água Solitão é companheira E se descapata E quando eu sei no morro Eu vou até as graças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô tentando apagar Tô tentando apagar Tô tentando apagar Tô tentando apagar fogo com as levas